Enquanto isso, um judeu e um adventista conversam sobre o sábado. Querido amigo judeu, entenda. O sábado é o mandamento memorial da criação. Existe desde a criação do mundo. Posso te fazer apenas uma única pergunta, querido amigo adventista do sétimo dia? Mas é claro. Se o sábado tivesse sido dado à humanidade em geral após a criação, ele não poderia ter sido um sinal exclusivo para Israel. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13 O meu querido amigo judeu precisa conhecer mais a Torá. O sábado não é exclusivo para os judeus. O sábado foi dado ao homem no Éden e Adão e Eva não eram judeus. Entenda, meu amigo adventista, o sábado foi dado para nós, judeus. Você é um gentio. Um gentio, brasileiro. Você não é um judeu. Você não tem parte nessa aliança. Como assim, meu amigo judeu? Isaías 56 fala que estrangeiros guardariam o sábado. Então, pela Bíblia, o sábado é para os estrangeiros também. Mas não fique triste por isso. Mas se mesmo assim você quiser guardar o sábado, vem com a gente aprender como se faz, porque até onde eu percebi, o jeito de vocês guardarem o sábado é uma abominação diante de Deus. Meu amigo judeu, estou triste sim, mas é por você. Guardar o sábado não é guardar todas as regras não bíblicas que vocês inventaram. Jesus tentou ensinar a vocês como guardar o sábado e todos sabemos como acabou essa história. Oh, meu querido amigo adventista, com todo o respeito, eu percebo que sua vontade de guardar o sábado é maior que a leitura da sua própria Bíblia. O sábado foi dado apenas no Monte Sinai, pelo profeta Moisés. Antes do Sinai, a aliança era a circuncisão e nenhum dos nomes que você mencionou guardou o sábado. Como provar isso? O profeta Neemias disse, e está na sua Bíblia, e o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Neemias 9, 14. Portanto, lembre-se sempre, se guardar o sábado é o que você deseja, faça da forma correta. Como nós, judeus, que o fazemos há mais de dois mil anos, e não como sua igreja diz, há menos de cento e setenta anos. Meu caro amigo judeu, me parece que não é exatamente assim como você disse. Em primeiro lugar, o sábado não foi dado no Sinai. Mesmo antes disso, Adão, Eva e patriarcas, como por exemplo Abraão, já guardavam as leis de Deus como vemos em Gênesis 26, 5. Também o povo de Israel já tinha que guardar o sábado. Lembra do Maná? Da mesma forma, o texto de Neemias 9, 14 comprova a existência prévia do sábado. O texto diz que o sábado foi dado a conhecer a um povo que ficou na escravidão durante 430 anos e que havia esquecido de Deus e seus mandamentos. Por isso, o mandamento do sábado começa com a palavra Lembra-te. Como pode ser lembrado algo que não existia? Essa é mais uma prova da existência do sábado antes do Sinai, meu amigo judeu. Lembra-te.